Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Clau. Hoje eu vou responder uma pergunta baseada em várias que eu venho recebendo sobre morar em Portugal. O assunto é comprar casa em Portugal. Para quem quer morar em Portugal, isso pode ser uma opção. No vídeo aí atrás ou na frente, não sei a ordem que eu vou lançar esses vídeos. Eu falei sobre não vender casa no Brasil para se mudar para Portugal e começar uma vida nova em Portugal. Mas você quer morar em Portugal e tem condições de comprar uma casa em Portugal? Esse vídeo é para você, tá bom? Alguém me perguntou quanto que custa uma casa. Todo mundo fala muito bem de Viseu. Grupo Repente me perguntou quanto que custa a casa, por exemplo, onde eu moro. E aí eu quero falar assim, gente, eu já vi casas, eu moro em Viseu. Então eu sei aonde é bom, aonde é mais ou menos, onde é ruim, onde é longe, onde é perto. Um lugar perto, minha casa eu acho muito perto, dá 6 quilômetros do centro da cidade. Tem autocarro, tem supermercado, tem escola infantil, tem creche para o meu filho. A escola de ensino médio fica lá 3 quilômetros, mas os meninos todos vão para lá de manhã estudar e tal. O que eu acho sobre comprar uma casa em Portugal? Para quem pensa, assim como já teve pessoas que me... Eu já conversei sobre essa coisa de comprar casas. Tudo é muito lindo, tudo é muito bom, gente. Mas outra coisa é morar de verdade em Portugal. Quando a gente fala em morar em Portugal, eu acho que a primeira palavra que tem que vir à tona é segurança. Então segurança você vai ter em Portugal inteiro. Comparado ao Brasil, não tem nada a ver. Não existe lugar perigoso em Portugal. Claro que tem. É Portugal, não é céu, né? No dia que você mudar para o céu, aí não tem violência, não. Mas enquanto você muda de Portugal, você pode escolher lugares mais seguros. E Portugal é um desses lugares para se morar com segurança. Eu tenho feito muito no meu Instagram, quero te convidar, vai lá. Cláudio Amorim, eu faço muitos stories. Hoje de manhã, quando eu vim, eu fiz um stories chegando aqui na rua do meu trabalho. Às 9h40 da manhã, estava menos 1 grau. Gente, ontem eu trabalhei e cheguei mais cedo. Cheguei, era 8h da manhã. Meu horário geralmente é às 9h, de 9h às 18h. Ontem eu cheguei às 8h porque a gente tinha que fazer a primeira vacinação e tal. Tinha que estar lá cedo. Quando a gente voltou, estava 4 graus, eu acho, chovendo, nublado, escuro. Me deu uma impressão que eu estava chegando naquela hora ao trabalho. Mas já eram 11h30 da manhã. E é triste, sabe? É frio, triste, chuvoso e tal. Mas se você quer morar em Viseu, muita gente manda pra mim. Por que que eu estou falando isso? Muita gente manda pra mim sobre o frio, menos 1 grau. Todo mundo manda coraçãozinho, palminho. Ai, que delícia. Queria estar aí. Gente, é sério. Não é gostoso. Fala sério. Uma coisa é você estar de férias, arruma um casacão bonito, bota ali um cachecol, joga, vai tomar um chocolate quente. Né, e tal. Ai, gramado. Ai, eu sou chique e tal. Outra coisa é morar, gente. É você sair todo dia de manhã. Hoje eu saí os carros da minha rua, tudo congelado. Menos 1 grau. Abaixo de zero. Você não está entendendo o que é frio. Eu preferia morar lá no Algarve. Praia, o inverno não é tão rigoroso. Lá já está perto já da África. Falando bobagem aqui, talvez aquele calorzinho da África só pra dar uma esquentadinha ali. Não é tão frio. Já Viseu, como está mais acima, vai descendo assim do Polo Norte, aquele frio gela. Eu tenho um programinha e tal. Então, comprar casa. Eu acho que quem pensa em comprar uma casa em Portugal, o primeiro passo pra essa pessoa é... Eu vou dar dicas, vou dar dicas. Passo número 1. Dica número 1, né, digamos assim. É você mudar pra Portugal primeiro, sem vender sua casa, sem fazer grande... A não ser, gente, cada um tem o dinheiro que tem, né? Tem gente rica. E eu conheço gente rica aqui no meu YouTube. Tem dinheiro pra comprar e tô nem aí. Não, muda pra Portugal primeiro. Se você tem dinheiro, mora lá seis meses no Algarve, sabe? Depois muda pra Viseu. Mora aqui em Viseu seis meses. Pega ali o fim do verão, até o inverno, por exemplo. Você fala, hum, quero isso não. Sabe? Muda pro Algarve e fala, pô, é muito bom, mas é caro. O custo de vida é bem mais alto do que aqui em Viseu. Muda pra Lisboa. Fala, ai, que delícia, Lisboa. Muitos pontos todos. Nossa, mas é tão movimentado. Demora tanto. Faz um estudo presencial aqui. Muda pra Portugal primeiro, mora de aluguel. Eu acho que vai ser de grande valia. Porque uma coisa, gente, é a gente passear, sabe? Os primeiros anos. Ai, que delícia, Viseu. Ai, que frio. Ai, que calor. Tá? Mas depois que você fala, pô, vou ter que ficar aqui muito tempo. Outra dica número dois é a respeito da sua vida. Você vem como aposentado, é uma coisa. Você vem dependendo de emprego. Então, você compra uma casa em Viseu e, de repente, perde o emprego. É muito mais difícil de conseguir um emprego aqui do que ir lá pra baixo. Né? Lisboa, Porto, essas coisas. Outros fatores também vão vir aí que já é financiamento. Procura saber como é que funciona. Se é igual ao Brasil, se não é. Porque, assim, comprar uma casa, gente, é muito sério. Eu conheço aqui duas pessoas que querem comprar casa. Só que são pessoas também que estão ali na mesma. Falaram, é, mas amanhã, depois eu perco meu emprego. Tem que me voltar lá pra Lisboa. O que eu vou fazer com o apartamento? Então, comprar casa, eu acho, sinceramente, é só num caso de você realmente já conhece Portugal, já sabe muito bem. Por exemplo, se você quer montar uma empresa, aí eu acho que faz sentido. Porque você não vai montar uma fábrica de qualquer coisa e, dali a três, quatro, cinco, seis meses, você vai embora pra outro lado. Então, você já tá ali fixo naquilo. Portugal tem essas coisas. Se você mora mais perto da praia, você pode trabalhar com algumas coisas. Quem mora em Viseu, por exemplo, a região do Dão tem muita vinha. Eu conheço uma vinha que tá à venda. Diz que os vinhos lá são muito bons. Então, se você quer trabalhar com isso, faz sentido você comprar uma vinha, ter sua casinha lá, trabalhar, fazer suas coisas. Desde que você saiba o que fazer com isso, né? Então, é isso, gente. Antes de comprar casa, eu te aconselho, muda pra Portugal. Uma coisa são os vídeos que o Claude mostra aqui, só coisa linda, né? Mas, ontem eu fui fazer um vídeo que eu tinha que ficar trocando de mão, assim, olha. Que era impossível ficar com uma mão só pra fora. Então, Viseu é frio. Então, vale muito a pena morar primeiro um ano em cada lugar e tal. E depois tomar essa decisão de comprar. Tô falando porque tem muita gente me mandando coisa. Olha, quero comprar uma casa aí. Quero comprar. Me ajuda, me ajuda. Eu ajudo, com certeza. Não tenho problema algum com isso. Mas, comprar sem saber aonde você vai morar, não vale a pena, não. Tá bom? Beijinho. Até o próximo vídeo. Vai lá no meu Instagram. Clau Amorim. E receitas do Clau, meu canal de culinária. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.